Teus amigos te disseram Coisas sem pensar Te ferirão, seu coração está a sangrar Mas ainda bate no peito uma emoção A chama que o Senhor pôs não abre a mão Os teus sonhos não são em vão Vai sonhando Sonhador Vai lutando Com amor Vale servindo Ao Senhor Nunca despreza o chamado sonhador Nunca lamenta o passado sonhador Segue o fim de um mundo existe sonhador Pega a bandeira da vitória sonhador Nunca despreza o chamado sonhador Nunca lamenta o passado sonhador Segue o fim de um mundo existe sonhador Pega a bandeira da vitória sonhador Vai sonhando Sonhador Vai lutando Com amor Com amor Vai servindo Ao Senhor Nunca despreza o chamado sonhador Nunca lamenta o passado sonhador Segue o fim de um mundo existe sonhador Pega a bandeira da vitória sonhador Nunca despreza o chamado sonhador Nunca lamenta o passado sonhador Segue o fim de um mundo existe sonhador Pega a bandeira da vitória sonhador Você é um sonhador Eu sou um sonhador José sonhou e conquistou Ele foi um sonhador Você também Você também Pode sonhar Os sonhos de Deus Ninguém pode frustrar Os sonhos de Deus Ninguém pode frustrar Eu sou um sonho Sonhador Amém.